O Saber Direito dessa semana é sobre direito de empresa. Se você tiver dúvida sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Joaquim Fernandes. Vou continuar as aulas de Direito Empresarial. Hoje a nossa aula será sobre a administração da sociedade empresarial. Nós já falamos sobre o empresário, os sócios, formação da sociedade e agora chegamos a um momento da administração da sociedade. Então, observe uma coisa. Quando eu falo de administração da sociedade, eu tenho que imaginar que dentro daquela minha estrutura... Vejam que às vezes eu sou até repetitivo em alguns momentos, porque você que está ouvindo e vendo a gente aí tem que saber o seguinte. Para direito empresarial, eu preciso encaixar as coisas para eu poder desenvolver um raciocínio. Então, se eu comecei sabendo quem é empresário, se eu já imaginei que na estrutura da minha sociedade eu tenho a formação de atos constitutivos e na formação dos meus atos constitutivos eu vou estabelecer sócio, vou definir as responsabilidades, vou estabelecer a cota de integralização de capital de cada um deles, eu, neste momento, também na formação da sociedade ou durante a sua existência, eu posso estabelecer a administração. Então, vejam, quem administra a sociedade? São perguntas que vão surgir naturalmente quando o tema é lançado. Se o tema para ser discorrido hoje é sobre a administração da sociedade, obviamente eu tenho que pensar o seguinte. Bom, primeiro raciocínio, quem integra a sociedade? Ué, nós já vimos na aula anterior que quem integra a sociedade são sócios. Ora, muito bem, óbvio, mas fora isso, professor, mas não sei, o senhor na aula anterior inclusive falou que eu posso ter sócio-administrador, diretor não empregado, mas como é que eu vou encaixar todos esses princípios dentro da administração da sociedade? Olha, não percam de vista que na aula anterior que nós tratamos de obrigações e direitos, isto, perdão, esta matéria, direitos e obrigações de sócio na sociedade, devem ser os dois grandes pilares no raciocínio que nós vamos desenvolver sobre a administração. Porque a administração da sociedade, já disse a vocês, é de uma clareza absoluta. Quem administra? Ué, quem está lá no contrato social. Mas só? Mas quais são os seus efeitos? Como é que é possível? Como vai se desenvolver? Eu posso estabelecer alguma regra diferenciada? Eu posso colocar um terceiro estranho à sociedade para administrar? Como fica? E principalmente, que é o que preocupa o direito, é o que motiva a redação dos artigos que nós vamos discutir no dia de hoje. Mas os terceiros, as pessoas com as quais a sociedade, ela mantém relacionamento. Por quê? Porque, obviamente, o direito aqui empresarial, ele tem dois grandes círculos para nós analisarmos. O primeiro, a disciplinar entre os sócios suas responsabilidades, obrigações, direitos, para que nenhum deles seja prejudicado por uma interpretação equivocada na redação dos seus atos constitutivos. Mas também, o direito empresarial, ele quer preservar, como disse agora, a relação entre os sócios, mas também, ele quer preservar a responsabilidade da sociedade, defini-la em relação a terceiros. Por isso que eu falo, e o título da aula de hoje, o tema da aula de hoje, é a responsabilidade da administração da sociedade. Tão importante, mas tão importante, que motiva umas, são sete, oito artigos neste capítulo, que nós precisamos enxugar para vocês poderem entender. E olha, como as aulas, elas vão se encadeando. Lembrem-se que quando eu falei da quem pode ser, houve até uma pergunta aqui, quem pode ser empresário? E eu disse, olha, em regra, o que está escrito no código, qualquer um pode ser empresário, desde que ele tenha capacidade civil, não esteja no rol dos impedidos. Então, vejam só, por que isso? Agora, os senhores vão perceber a importância, nós já discutimos isso naquele momento, mas agora vai ficar mais evidente. Ora, quando eu disse lá, olha, quem pode ser empresário? O capaz civilmente, o que não é impedido de comerciar, é porque eu tenho que pensar nas responsabilidades assumidas pelo sócio no exercício da atividade empresarial. Ora, eu não posso permitir, e a lei não permitiu assim, também assim o entendeu, de ter uma pessoa incapaz na sociedade, ela era capaz quando participou da sua Constituição, tornou-se incapaz no curso do exercício da atividade empresarial, eu não posso permitir que ela permaneça incapaz, sem que haja a sua interdição, sem que haja a necessidade de um representante integrado à sociedade, em nome daquele que já não mais possui capacidade plena para o exercício da atividade empresarial. Então, observem, que para eu entender, vejam só, hein, para que eu entenda responsabilidade na administração da sociedade, eu preciso voltar os meus olhos para artigos antecedentes que cuidam da capacidade. Sim, porque a rigor, vejam só, O sócio, se eu não definir na sociedade quem vai gerir a sociedade, nominando-o de sócio gerente, em regra, todos podem praticar este ato de gerência. Atenção. Gerência, quando se fala em atos de gerência, eu já disse isso e repito, para não que você não se confunda. Por favor, não confunda gerente com sócio gerente. Gerente é aquele que é empregado, exerce atividades com vínculo de emprego, ok? Tanto que, no artigo 843 da CLT, está lá escrito, quem pode representar a empresa? O sócio, gerente ou o seu preposto. Sócio, vírgula, gerente ou preposto. Então, é gerente e empregado, ok? Não é o sócio gerente. Quando eu falo de gerência da sociedade, eu falo até usando o senso comum. O que é ser gerente? Quando você vai a uma loja e alguém lhe apresenta o gerente, você está imaginando que está diante do sujeito que personifica o empregador. Você olha para uma plaquinha escrito gerente. Então, ele é a autoridade máxima para resolver o problema que você levou para ele. Muito bem. Pegue este exemplo absolutamente singelo e coloque-o no âmbito da sociedade. Quem é o sócio gerente? É aquele que você olha e fala, esse na sociedade é o que gerencia. Não é o que pensa que gerencia. É aquele que efetivamente no contrato social está definido como o sócio gerente. O sócio que toca a empresa. É aquele sócio que efetivamente conduz a empresa no exercício de suas atividades empresariais originárias. É ele quem responde administrativamente, financeiramente, inclusive com relação a terceiros. Mas, professor, então o sócio gerente é mais do que os outros? Na verdade, ele tem obrigações diferenciadas na sociedade. Na verdade, para você que está vendo e nos ouvindo aí, ele, na verdade, ele tem obrigações um tanto quanto diferentes. Ele é o sujeito que talvez, entre a definição dos sócios, naquele ajuste entre os sócios, é aquele que tem maior afinidade com a condução dos negócios empresariais. Por isso que ele se afigura como sócio gerente. Às vezes, é o sócio que tem a maior participação societária também. Então, quando eu olho nas cotas, uma cota de 100%, 80%, ele é o sócio cotista em 80%, então, naturalmente, será ajustado, será definido que ele será o sócio gerente. Perfeito? Vamos à leitura do nosso primeiro artigo de hoje, nesta aula de responsabilidade na administração da sociedade. Olha só, 1.010 do Código Civil. O 1.010 diz o seguinte, quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios, decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das cotas de cada um. Antes de eu discutir o artigo 1.010, me parece que devemos ter uma primeira pergunta no dia de hoje. E eu vou esperar a primeira pergunta. Quem pode administrar a sociedade? Veja, a administração da sociedade enrega os sócios. Mas eu posso definir a gerência para um deles, posso definir também a contratação de um administrador com fins específicos, desde que, e nós vamos ver à frente, esta administração, esta contratação de terceiro estranho à sociedade seja anotada marginalmente na sua inscrição. Ok? Beleza? Respondida esta pergunta, vamos voltar à discussão do artigo 1.010. 1.010. Ora, aqui, este 1.010, ele reproduz uma grande discussão que se arrastava ao longo do tempo para o direito comercial, que era tratado como direito comercial, antes de 2002, hoje, direito empresarial. Uma das grandes discussões que havia no direito comercial, portanto, anterior a 2002, envolvia empresas com seus pequenos acionistas, empresas com participações societárias diferenciadas. Então, quis o legislador, neste momento, em momento mais futuro, no Código Civil, preservar a manifestação dos pequenos acionistas, a manifestação de uma forma equilibrada entre os sócios nas chamadas deliberações, a expressão é bonita, deliberações assembleares. Meu Deus do céu, o que significa deliberações assembleares? Nada mais do que as decisões tomadas em assembleia, não é? Assembleares. Eu substituo a expressão de assembleia por assembleares. Muito bem. vejam, muitos contratos, e isto não é regra, isto não é imposição, hoje muitos contratos estabelecem de que forma, já que muitas vezes eu não tenho um número ímpar de sócios, como é que eu vou definir decisões da sociedade importantes na administração e na responsabilização, como é que eu vou definir decisões, perdão, como é que eu vou determinar decisões definindo a participação de cada um dos sócios nessas decisões. Vamos imaginar que uma empresa vá discutir um determinado negócio e que a discussão entre os sócios em número de três se configure numa divergência intransponível. nós temos três sócios, dois querem a realização do negócio e um não quer. Muitos contratos, até de pequenas empresas, de empresas padarias, armazéns, estão colocando nos seus atos constitutivos as decisões de assembleia. Os sócios realizaram assembleia. na verdade, não é uma obrigação eu ter a necessidade da imposição de assembleia. Por quê? Porque, em verdade, se você tiver um sócio majoritário ou preponderante com uma cota de 100% e ele ter 60%, 20 e 20, sempre ele vai prevalecer sobre os demais. Porque, quando você estuda o artigo 1010, ele vem lá. Quando, por lei ou pelo contrato, competir aos sócios, decidir sobre os negócios, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, segundo o valor das cotas de cada um. ou seja, se eu estabelecer que decisões serão tomadas por assembleia, eu sempre vou me subjulgar à decisão por maioria. Observem. Se eu estabelecer no meu estatuto, no meu instrumento de constituição, que eu terei deliberações negociais por assembleia, eu vou me submeter ao resultado desta. Ok? Porque eu posso definir também que a minha administração será feita mediante um sócio gerente. Ah, posso também inserir a cláusula de assembleia? Posso. Mas, na verdade, eu preciso entender o seguinte, sempre que eu tiver no meu instrumento societário que eu terei decisões por assembleia, eu estou definindo que sempre que houver uma decisão importante, será feita por maioria. Maioria não é unanimidade. Então, vejam, se tem o 3, obviamente, uma votação de 2 a 1 vai gerar que aquele 1 isolado fique absolutamente vencido de maneira intransponível na decisão que se pretende tomar para a sociedade. ok? Mas vamos lá. O artigo 1.1 não para aí. Ele diz, para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais de metade do capital. Ou seja, aquela redação original que nós estamos falando, veja, se eu tenho um percentual de cotas elevado para um dos sócios, eu tenho que fazer uma análise entre o caput de 2010 com o parágrafo primeiro deste mesmo artigo. Olha, se para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital, ou seja, se eu tenho um sujeito com 60%, os dois votos jamais vão suplantar a quantidade de cotas daquele majoritário. por isso que muitos contratos das empresas simples, das sociedades empresariais simples, não preveem esse tipo de assembleia. Normalmente, numa padaria, por exemplo, numa padaria, eu tenho dois sócios, Manuel e um charabeu, Joaquim. Manuel e Joaquim, vocês vão observar que nesses contratos está lá ambos os sócios poderão utilizar por quê? Ah, mas se eu tiver três, claro, se eu tiver três, e normalmente essas sociedades mais simplificadas, elas não vão estabelecer assembleias, embora muitos contadores, quando preparam seus contratos, eles coloquem a figura da assembleia, que me parece, para casos de pequenas empresas, de médias empresas, um obstáculo intransponível e apenas uma chance daquele que tem o maior número de cotas de capital, no capital, aplicar os seus desejos de maneira indiscriminada, desprezando a vontade dos demais. Por isso, que muitas vezes é mais razoável se dominar entre eles a gerência, o sócio-gerente, por exemplo, exercendo a gerência de maneira alternada. Eu posso ter sócios-gerentes em uma sociedade com mandato específico. Olha, o sócio-gerente será sócio-gerente de 1º de janeiro de ano tal a 31 de dezembro do ano tal, que é para coincidir com a apuração de ano fiscal. Perfeito? É possível. É possível que eu faça isso. Por quê? Para evitar esta colocação de assembleia que serve para algumas sociedades, mas não serve para outras sociedades, especialmente as mais simples. Ok? Parágrafo 2º. Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate e, se persistir, decidirá o juiz. Ora, tudo que se quer evitar, muitas vezes, no direito societário é a interveniência judicial. Há uma porque, repito, a afeição entre os sócios deve ser a regra. Quando a afeição entre os sócios vai se esvaindo, com toda certeza, se reflete no funcionamento da empresa e a empresa também vai se deteriorando à medida que o relacionamento pessoal entre os sócios também piora. Para alguns tipos de atividade empresarial, você estabelecer arbitragem, perfeito? Ou seja, eu vou nomear alguém que conheça do assunto para dirimir a controvérsia entre sócios. para quê? Para evitar que eu vá ao judiciário, para que eu exponha a sociedade, para que eu divija, para que eu torne a discussão arrastada em prejuízo da sociedade. Então, quando eu analiso a questão envolvendo a criação de assembleias em sociedades empresariais, eu tenho que ter muito cuidado exatamente para que eu não crie um obstáculo muito grande e que torne o exercício da atividade empresarial absolutamente complicado e difícil. Perfeito? Então, gente, continuando na questão de representação na sociedade e administração, vejam o 1011. O 1011 está assim redigido. O administrador da sociedade deverá ter no exercício de suas funções, olha como importante e às vezes chama atenção para a aula anterior de obrigações e deveres dos sócios. O cuidado, olha que expressão bonita que o código lançou, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probou costuma empregar na administração de seus próprios negócios. vejam só, aqui nós estamos discutindo a figura do administrador, não é? O administrador da sociedade, quem é? Vejam, esta figura aqui do administrador, nós temos que dizer e inserir a figura do administrador de uma forma ampla. Primeiro, se eu entender aqui o administrador sócio, não é este o caso, porque se fosse o administrador sócio, assim a lei o trataria. Na verdade, o artigo 1011 trata do administrador da sociedade, que pode não ser sócio, que vai exercer as suas atividades, olha que expressão fantástica, de maneira, que deve agir de maneira ativa e proba, como se estivesse no seu próprio negócio. Ora, é óbvio que se imagina que o administrador, e é o que se quer, que o que a figura do administrador empreste, que ela empreste credibilidade, honestidade, não é? Certeza de que aquele que está à frente da administração estará à frente da administração como se fosse o seu próprio negócio. Olha que coisa legal, não é? que expressão que talvez muitos daqueles que estão nos assistindo ainda não, talvez não tiveram contato com a redação do 1011. Ou seja, eu quero que o administrador tome conta da empresa como se dele fosse, não é? Faz de conta que é sua. Essa expressão que nós utilizamos de maneira comum, não é? Nós utilizamos na nossa vida diária quando você fala, não, finja que é sua, olha, finja que é seu. Este é o finja que é seu, é no 1011. Ou seja, o administrador vai atuar como se fosse efetivamente sua empresa. tão relevante tão relevante e importante que ele tem que possuir os mesmos requisitos do empresário. Aquele que nós tratamos lá no artigo 966 do Código Civil. quando se fala no 966, no 967 quem pode ser o empresário, eu devo observar as mesmas regras ativas e também dos impedimentos para aplicar ao administrador, que é o que está escrito no parágrafo primeiro do 1011. Veja, o 1011 vem lá. Não podem ser administradores, por negativa começa a redação, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Olha que rol importante. Veja, importante, mas claro. Se você quer um administrador, bom, definimos que nossa sociedade terá um administrador. Ótimo, excelente. Próxima pergunta, quem será o administrador? Ah, definimos. é fulano de tal. Ah, fulano de tal. Próximo questionamento, fulano de tal, nosso administrador, ele, de fato, pode ser administrador? Ah, mas ele é um gênio das finanças, mas ele sabe tudo de direito bancário, de direito financeiro, ele é, nossa, ele é uma enciclopédia. fantástico. Pergunto, ele tem condenação por prática de crime financeiro? Veja que o rol é de uma extensão tamanha que alcança administradores financeiros, públicos, porque fala em crimes próprios daqueles que exercem atividades públicas, peculato. Perfeito? Fala dos crimes financeiros, porque é evidente, ora, se aquele que fora condenado por crimes financeiros e por força de sentença, com efeitos que o imperem do exercício da atividade empresarial, financeira, ele não pode ser administrador. Por quê? Primeiro, porque a lei assim o quis. segundo, eu tenho que entender que se ele fora condenado por má gestão financeira, eu tenho que me reportar ao mil e onze. Professor, não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Ah, eu vou dizer. Veja, se ele é condenado por crime financeiro, como é que eu posso aplicar a regra do artigo mil e onze? Professor, que regra é essa? Aquela de que o administrador deve ser ativo e probo e atuar na empresa como se fosse dele, nos próprios negócios dele. Ora, quem fora condenado por crime financeiro, por certo, não é a pessoa mais recomendável para ficar à frente da empresa. Por isso que a lei criou esses impedimentos. algumas até porque o exercício da atividade empresarial, de crime financeiro, vem muito nas regras dos crimes que envolvem atividades e atos ilícitos praticados na gestão de empresas financeiras, por exemplo, ou na prática de crimes financeiros. não se pode hoje imaginar uma empresa sem que ela tenha relacionamento econômico, eu faço esse trinômio, econômico-bancário-financeiro. Portanto, não é plenamente justificável que o parágrafo primeiro do artigo 2011, ele exclua, impeça que neste rol os condenados em crimes financeiros sejam excluídos. E incluiu relações de consumo, de crimes contra a economia popular. Ou seja, eu quero preservar, e este é o espírito do legislador, eu quero preservar a administração da empresa impedindo que ela coloque na sua administração alguém que comprovadamente fora condenado neste rol que o parágrafo primeiro do artigo 2011 enumera. Perfeito? No parágrafo segundo do mesmo artigo, eu tenho o seguinte, aplicam-se a atividade dos administradores no que couber as disposições concernentes ao mandato. Ah, qual é a importância aqui, professor? Administrador, quando constituído, também o faz e o fará por mandato, seja ele definido e seja ele a instrumentalização da sua representação por mandato. Vejam o que diz o 1012. O 1012, o administrador nomeado por instrumento em separado, então vejam, eu posso definir tanto no meu instrumento, nos meus instrumentos societários, como posso nomear um administrador por documento por documento em separado, fazendo-o inclusive por mandato. E este mandato, para alguns doutrinadores, este mandato tem o alcance de transformá-lo procurador, ou melhor, administrador, por procuração, por mandato. Então, eu devo pegar este documento e averbalo à minha inscrição. ok? Antes de prosseguir, tem outra pergunta. Quais são as limitações de um administrador dentro da sociedade? O que se espera do administrador, como nós já vimos, é que ele seja probo, a probidade e a atividade, ou seja, ele não pode ser um sujeito passivo. Muito bom. Quando nós estávamos começando a leitura do artigo 1012, que sobreveio à pergunta, o administrador, ele vai responder pelos atos praticados. Se em excesso, por exemplo, além do que fora determinado por mandato, ele pode responder. Se ele extrapolou, vai responder pessoalmente. Por quê? Porque eu não posso ter alguém na administração da sociedade, tendo-o como alguém que não tenha capacidade de responder aos atos por ele realizados, que, por ventura, possam causar prejuízos à sociedade. Então, os limites de atuação com a responsabilidade do administrador são inerentes à sua atividade. O que ele praticar em excesso vai responder cível e criminalmente, mas principalmente pelo excesso de mandato. Por quê? Porque quem está de fora, quem está negociando com a empresa na pessoa do administrador, não imagina, em princípio, em tese, quais os poderes que ele tem e quais ele não tem. salvo em discussões bancárias, onde o banco é muito detalhista em saber quem está representando, se os poderes ali conferidos correspondem à realidade ou não, se o negócio que está sendo entabulado está no rol específico de administração. Fora isso, tudo que for praticado fora dos limites da administração definida, seja enquanto sócio-gerente, seja como administrador, vai responder pelo excesso entre os membros da sociedade e também em relação a terceiros. Porque o terceiro, repito, ele não sabe se o sujeito poderia ou não, em princípio, assinar aquele documento. Bom, mas se ele está se apresentando como administrador, ele tem documento identificando-o como administrador. Se ele praticou o ato, este ato deve produzir efeitos. ok? Agora, isto não impede que a sociedade da qual ele administra o responsabilize pessoalmente se pelo excesso, se pela inoperância, seja também, seja também por eventual desvio de finalidade do ato. Embora essa expressão de desvio de finalidade esteja relacionada com o direito administrativo, ela também pode ser aplicada com as proporções devidas ao caso das sociedades empresariais. Muito bem. 1013, ainda discutindo a responsabilidade de administração das sociedades. 1013. O 1013 está assim redigido. A administração da sociedade nada dispõe do contrato social compete separadamente a cada um dos sócios. Bom, uma redação que eu já havia dito na aula de hoje ou na aula anterior, acho que na aula anterior sobre sócios, sobre cotas de sócios. Vejam, se eu não definir responsabilidades na administração, todo mundo responde, ok? Todo mundo responde. Então, como eu disse até dando o exemplo de padarias e armazéns, para ficar bem mais claro, tanto para aquele que sabe, conhece o direito, mas aquele leigo que assiste a TV, ambos podem exercer atividade. Se ambos, se todos podem exercer atividade, todas as atividades exercidas devem ser feitas por todos os sócios, eu não defini de forma contrária. só que assim, o parágrafo primeiro, ele diz, se a administração competir separadamente a vários administradores, cada um pode impugnar a operação pretendeira por outro, cabendo a decisão aos sócios por maioria de votos. Bom, aqui, senhores, dada ao tempo, dada as questões que são tratadas nessas aulas de Direito Empresarial, não nos cabe ficar discutindo um parágrafo que tem muitas implicações, mas aqui fica bem assentado o seguinte, e principalmente para você estudante de Direito, cuidado, quando você estiver estudando Direito Empresarial e você estiver acompanhando a sequência do capítulo, do título que trata de Direito Empresarial. Cuidado, não confunda administrador com o sócio. E este artigo eu separei exatamente para mostrar ao estudante de Direito, aquele que está inclusive se preparando para concursos públicos, que a figura de administrador não se confunde com a figura do sócio. Tanto assim que este parágrafo primeiro, ele é claríssimo nesse sentido. Ele diz, olha, se eu tiver mais de um administrador, as decisões deverão ser depois decididas, se conflitantes, pelos sócios. então aqui, esse parágrafo primeiro deixou bem claro para aquele que está nos assistindo. Não confunda a figura do administrador que é constituído pela sociedade para agir em nome dela, ter o seu instrumento de constituição, administrador, devidamente anotado no livro, nos atos constitutivos da empresa. Eu não posso ouvidar de separar administrador de sócio. São coisas distintas e não podem ser confundidas, como a leitura do parágrafo primeiro mostra para mim. Ok? Muito bem. Agora, até em complemento àquela pergunta das responsabilidades, olha o parágrafo segundo do mil e treze. Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que realizar operações sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com a maioria. Vejam só, é claro que a hipótese que a lei estabeleceu são aqueles atos que foram praticados que mesmo a sociedade dizendo que não queria, ele o fez, ele o fez, a revelia e vai responder óbvia e claramente por perdas e danos. Porque sempre se presume o seguinte, quando se elabora um contrato, qualquer que seja ele, mas no caso específico de direito empresarial, eu sempre tenho que pensar quando alguma coisa vai dar errado. Porque enquanto tudo dá certo, quando a afeição dos sócios é perfeita, eles se amam, se adoram, se abraçam, é tudo perfeito. Quando começa a ter problema, quando a sociedade começa a ter problema, é que aí sim eu vou me lembrar de ler o contrato social. e aí na leitura do contrato social que eu vou observar que determinados atos que eu pratiquei ou que o administrador praticara podem ser objeto de indenização por perdas e danos. Ok? Muito bom. Vamos lá. Nós estamos aqui a tratar da responsabilidade na administração da sociedade. Então, eu já assentei a vocês da responsabilização por perdas e danos, que foi a última coisa que eu tratei agora, que é o parágrafo segundo do artigo mil e treze. Muito bem. como é que eu posso compreender o direito societário eu pegar desde a Constituição como empresa, empresário, sócios, cotas, registros, assentamentos para chegar nas perdas e danos? Porque na minha estrutura de pensamento, na estrutura de pensamento que a gente tentou modular para essas aulas de direito empresarial é para deixar bem claro a todos o seguinte, por mais que a sociedade se organize, esteja pronta e funcionando, que tenha definido quem será o seu sócio gerente, quem será o administrador, ainda que contratado externamente, que não pertença aos quadros da empresa, na verdade, eu tenho que ter em mente quando se fala em perdas e danos, não só para os sócios, mas para os terceiros. Eu não posso imaginar o direito societário como um direito que só envolve a relação entre os sócios. Sim, eu tenho obrigações entre os sócios, inegável. A maioria dos artigos obviamente imagina essa estrutura de composição da sociedade empresarial, observando requisitos, parâmetros, regras, mas eu não posso deixar de discutir a importância desta relação com os terceiros. Por isso que a expressão perdas e danos, ela alcança os integrantes da sociedade e também os integrantes externos, aqueles que mantêm relações com a sociedade. Me parece que temos uma próxima pergunta aí em andamento que vai ser feita. Como fica a responsabilidade dos administradores pelos atos praticados? Ora, eu já disse exaustivamente, mas é bom fecharmos bem esse raciocínio. os atos de excesso à minha administração, eu respondo por perdas e danos. Os atos que contrariarem decisão de maioria, respondo por perdas e danos. Ou seja, o administrador, conforme mesmo diz o código, que tem que agir ativa e probamente no exercício de sua atividade, tem que ter em mente perdão, de que qualquer falha por ele praticada, veja, não é a falha na condução do negócio. A falha na condução do negócio é uma coisa. Erro na condução do negócio ou equívoco de interpretação do mercado é uma coisa. Outra é eu extrapolar os meus limites de administrador à revelia da minha contratação, à revelia de decisão de sócios em claro prejuízo presente ou futuro à sociedade. Porque eu não posso só imaginar os meus atos pelo presente. Às vezes, atos que eu pratiquei hoje numa sociedade empresarial vão se refletir no futuro. Então, para resumir a aula de hoje, o que eu tenho? Nós discutimos a responsabilidade na administração da sociedade. E nós tratamos hoje do artigo 1010 até o artigo 1015. Artigo 1010 até o 1015. Então, nesses artigos ficou definido responsabilidade do sócio, ficou definida a participação de administradores, e ficou também definida o alcance dos atos praticados por administradores e também por sócios gerentes e os atos praticados com as suas respectivas responsabilidades por excesso, por absoluta letra morta que se faz que se faz a decisão de maioria entre os sócios de maneira a prejudicar os destinos da sociedade. Então, senhores, na aula de responsabilidade da administração da sociedade, não podem esquecer das figuras de sócio-gerente, das figuras de administradores e das responsabilidades por atos praticados fora do que determina o contrato, além do mandato, e fora do objeto social da sociedade. E mais, quando se fala de responsabilidade, olha, é importante o que vem no 1016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, que é o que eu falava anteriormente quando discutimos a figura de sócios administradores, perfeito? E olha, quando você começa a ler o artigo do artigo 1016 até o artigo 1021, você vai observar o seguinte, que é necessário que o administrador observe alguns pontos importantes na administração da sociedade. Veja o 1017, olha, o 1017, o administrador que sem consentimento escrito dos sócios aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio de terceiros, terá de restituir os da sociedade. Senhores, nós já vimos que se ele deve administrar como se fosse dele, ele não pode imaginar que seja dele o dinheiro, que os bens e capitais sejam dele. Por isso, que na maioria dos contratos societários, você observa que está lá escrito os sócios não poderão oferecer em garantia bens da sociedade, contrair empréstimos em nome da sociedade, salvo se estiver em concordância com o outro sócio, com muito menos razão aos administradores. E repito, a figura de administrador aqui entendendo-se administradores e sócios gerentes da sociedade. Por quê? Porque pode o sócio gerente ou o administrador contratado praticar atos de administração lesivos à sociedade. E vejam que coisa, se ele tiver uma procuração ilimitada com poderes assim, muito grandes e o terceiro com quem ele negocia não tenha assistência adequada, ele pode sim fazer negócio sem que o terceiro conheça e, em claro, prejuízo à sociedade. Então, senhores, para resumir, responsabilidade do sócio, responsabilidade de administrador, deve ter como parâmetro o contrato social e a forma de contratação de administrador quando esse não for sócio. Obrigado. Se você tiver dúvidas sobre um assunto, é só mandar um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí